Diretamente do canal Start Animado, com ele, o apresentador mais desconhecido do universo, O GRAND, no ANIME TALK SHOW! Saudações! Antes de mais nada, acho muito importante me apresentar. Bem, pra quem não me conhece, o meu nome é Oikram. Pra quem me conhece também, o meu nome é Oikram. E está começando o primeiro ANIME TALK SHOW, esse humilde programa que o Start Animado criou, pra competir com o horário político na internet. Bom, e eu estou muito feliz por ter um espaço no YouTube. Isso porque a gente não precisa ter horário. Isso quer dizer que você pode ver na sua casa, na escola, no seu trabalho, e até quando estiver vendo aquele site de entretenimento adulto, não é verdade? Eu espero muito que vocês gostem do programa. Nós somos personagens de desenho animados, criados para formar uma equipe totalmente dedicada a copiar o que o povo já copiou por aí. Bom, e eu sei que esse programa vai bombar de visualizações, porque o que tem de gente assistindo só pra falar mal depois... Mas continue assistindo, sua audiência é muito importante pra nós. Bom, e eu queria começar primeiramente apresentando o meu elenco. Na minha direita aqui está o Vadinho. Aplausos pra ele, pessoal. Opa! E aí? Pois é, o Vadinho. O Vadinho que já é desde sempre desconhecido em todo o Brasil. É só famoso em ser desconhecido. E aí, Vadinho, tá gostando de trabalhar no programa? Claro que eu estou gostando. Tudo por minha missão. E você? Bom, eu... Lógico que eu ficaria mais feliz se fosse a Mai Shiranui no seu lugar, né? Assim? Bom, vejamos. Temos o Black. E aí, velho? Como a gente não tem dinheiro pra contatar uma banda, vai o Black mesmo com seu tablet tocando as músicas, né, Black? É isso aí. Bom, e à nossa esquerda temos a doce diretora Liv. Seja muito bem-vinda, Liv. Estamos muito felizes de ter você aqui no elenco. Estão felizes? Que bom! Porque eu não queria me vestir igual a Mai para a alegria de ninguém. Bom, mas você não precisa se vestir como a Mai. Não? Claro que não! E eu já pensei em vários estilos. O primeiro é aquele das nuvens do Jutsu Sexo Naruto. Aquele que as nuvens eu só tô com o biquinho... Ali, sim! Com essa boca supervertida, idiota! E eu queria agradecer a presença dele, aquele que parece com o Steven Segal no Vargasia está aqui. Dona! Bom, e agora que vocês já conhecem todos do elenco, vamos dar início ao programa entrevistando ele. Aquele que você já sabe quem é, porque ele ouve no título do vídeo. Ahn... Vadinho, tenha as honras. Senhoras e senhores, Leon S. Kennedy! umール! Ahn... E então você vê! Leonas Kennedy, pessoal! Bom, Leon, obrigado por ter vindo. De nada, cara. Eu queria dizer que estou muito feliz por ter você como primeiro entrevistado do programa. Obrigado, eu que agradeço o convite. E de antemão gostaria de dizer que estou me sentindo como um tripulante do Titanic. O que será que ele quis dizer? Você é um dos personagens mais legais não só do Resident Evil quanto da Capcom, muita gente sabe disso, mas o povo anda dizendo por aí que você não curte muito mulher. O que é uma mentira, porque você pegou a Ada, né? É, a Ada. É uma parte de mim que... E você comeu ela? Não, é da sua conta. Ok, desculpa. E a Ashley? Não, cara. Ela era uma carga. Ah, mas que filho da puta! Cara, e você acredita que eu até tinha uma quedinha por ela? É mesmo, cara? Ah, claro, velho. Já reparou nas tetas dela? Eu não. Você sabe quem reparou? Quem? Parece que temos imagens. Vamos dar uma olhada. Leon! Small world, hein? Well, I see that the President's equipped his daughter with balistics, too. Lewis, esse cara sim sabia viver. Pena que morreu. Temos uma outra cena aqui que talvez você não tenha reparado. Ela tava sem nada ou tava de calcinha aí? E é verdade que você comprou a carteira de motorista? Eu, por quê? Bom, parece que a produção tem umas imagens aí. Vamos dar uma olhada. Ei, você pode abrir a caixa de bolsa? Claro. Tem uma arma dentro. É melhor pegar ela com você. Não! Olha! Você está bem? Você está bem? O que posso dizer? Foi tudo culpa do zumbi Claro, claro E me diga uma coisa Uma curiosidade que eu tenho O que você usa no cabelo pra ele estar sempre arrumado? Mas que merda de pergunta é essa? Bom, pra quem não tá entendendo Parece que temos imagens aí Vamos ver Ó, na queda de luz Tá vendo aí? Seu cabelo não acenha nem embaixo d'água Cara, e a Angela? Sim, o que tem ela? Você comeu ela? Que merda de pergunta são essas? Isso aqui é um talk show ou um disco sexo? Bem, era só curiosidade mesmo Isso nem tava no script Aliás, a gente nem usa script, essa merda Eu encontro o Chris O que? Vai perguntar se eu com ele também? Você acha que parte do fracasso de Redmond Você se deu por vocês não terem uma campanha jogável? Sim Acho que os fãs esperavam mais por isso do que por qualquer outra coisa do jogo Bom, fala pra gente Como é o ambiente de trabalho lá na Capcom? Cara, é muito bom Só que às vezes a gente sofre uns bullying Como foi o caso do Dante, né? É, velho Até hoje não me entra na cabeça o que fizeram com o design dele Mas, bom, pelo menos o jogo é bom Teve boas notas nas reviews Eu não cheguei a jogar não, mas Particularmente eu prefiro um antigo O cara entrou em depressão A gente até tentou consolá-lo Acho que a produção tem até uma foto aí Olha, nesse momento aí Nós soubemos que ele ia ter que sair Ia ser substituído A gente tentou até ajudar o cara Foi foda E o Ryu, você vê ele por lá? Cara, quase ninguém vê o Ryu Ele é igual como vocês veem por aí nos animes Só anda por aí, sem destino, solitário E a propósito do Ryu Você tá convidado a vir aqui, viu? Bom, Leon, obrigado por ter vindo Foi um prazer ter você aqui no nosso primeiro programa Cara, eu que agradeço mais uma vez A plateia, todo mundo, valeu A gente se vê no jogo Bom, pessoal Esse foi o primeiro anime talk show Se você tem alguma sugestão de personagem Pra ser entrevistado Escreve aí nos comentários Lee, você tem algum recado? Muito obrigada a todos Pela paciência e pela audiência Este foi o nosso primeiro anime talk show Venha participar nos comentários Sobre o que você achou do programa Gostou do nosso trabalho E ainda não é inscrito? Inscreva-se E acompanhe as próximas edições Beijaço E até o próximo anime talk show E até o próximo anime talk show E até o próximo anime talk show E aí emprego E aí E aí E aí E aí E aí